oi turma 3 4 é 7 mais 3 é 10 pessoal sentem na oportuna que vai ver a história conta aqui uma história pessoal um caboclo no cidadinho do interior aí ele tinha um jumento um jumento tem várias cores né era um da barriga meia branca e o pelo a parte de cima era meio chapiscada assim de meio grisalho sabe é um jumento grande e tal o cara tinha esse jumento lá o jumento escapou lá do roçadeiro ficou doido atrás desse jumento e tal daqui a pouco ele viu um vizinho dele lá tinha uma jumenta fêmea que era da mesma qualidade da mesma cor aí ele chegou assim com a corda chamou o jumento lá pelo nome dizia se era mariposa mariposa e o bicho veio até perto dele jogou a corda e trouxe esse jumento o senhor que parece que já tinha quase 80 anos aí pegou e pôs lá na roçadeira daí a pouco o filho dele chegou acho que estava num lugar não sei onde que era no jogo aí ele falou pro filho dele ah eu achei o jumento achei mesmo mesmo fui lá no roçado aí o filho ele falou que bom pensei que ele tinha sumido que quando soube assim geralmente pessoal pega passa muito cigano na velha de estrada e não devolve mais aí quando amanheceu o dia o filho do velho falou eu vou lá no roçado vou lá no roçado eu vou levar um sal com o jumento aí o velho falou pode levar o cara chega lá que olha olha a jumenta a fêmea essa jumenta entrou por onde aqui aí olhou procurou procurou nada rapaz você acredita que esse velho pegou a jumenta e trouxe pois aqui pensando que era o jumento aí pegou abriu a porteira e soltou a jumenta pra fora que era de um cara que morava quatro quilômetros pra frente aí ele voltou e falou pro pai dele pai você pegou esse jumento jumento não tem nada de jumento lá não tem você pôs jumento ontem lá não pai o senhor se enganou não é um jumento é uma jumenta lá do senhor raimundo lá do povoado lá da frente do chaga rapaz mas só chamei ele pelo nome ele veio até mim aqui essa jumenta também é mansa é bem mansinha o senhor se confundiu eu até soltei a jumenta ela já saiu correndo pegou a estrada e foi embora acho que ela veio beber água por aqui que tava em pé e o senhor viu aí pensando que era jumento ele pô tá mas sabe que foi isso mesmo tô ficando doido de tocar no canto e foi dito e feito pessoal ele tinha pegou a jumenta e colocou no roçado achando que era um jumento dele e até hoje este jumento dele não apareceu aí o pessoal começou por apelido de ladrão de jumenta aí pessoal do interior sabe como que é né põe um apelido ele apontava lá na esquina que era que ele tava é ladrão de jumenta puta pra quê esse senhor ficava bravo hein ficava valente 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 queria bater em qualquer um aí pegou o apelido ladrão de jumenta certo pessoal essa foi a história um abraço a todos pessoal e até o próximo vídeo tchau